Música Oi pessoal, estamos no Jardim Botânico de Manaus, dentro da reserva florestal Adolfo Duque. A gente está aqui para mostrar uma exposição muito especial do Musa, o Museu da Amazônia. Música A exposição especial do Musa, Museu da Amazônia, é intitulada O que se encontra no encontro das águas. O apelo inicial fica por conta dos peixes, expostos em aquários onde pode se ver sarapós, aruanães, acarás e o famoso jaraqui. Música Hortaliças não convencionais da Amazônia, a presença indígena na cidade de Manaus, A dinâmica do encontro das águas e plantas aquáticas também são temas expostos pelo Musa. Música 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 Eu estou aqui no Musa, no Museu da Amazônia com o Arnold Lugo, biólogo especialista em peixes da Amazônia. Tudo bem, Arnold? Uma coisa que eu queria te perguntar, o que a respeito dos peixes da Amazônia a gente tem exposto aqui no Musa? Bom, nessa tenda especificamente, com a temática do encontro das águas, o que se encontra no encontro das águas, apresentamos algumas espécies de peixes típicas do encontro das águas e de áreas próximas. Temos, por exemplo, o puraquê e outras espécies de peixes elétricos. Temos também o jaraquim, que como característica principal é a bandeira do encontro das águas e cada ano vai para o encontro das águas para se reproduzir. Entre outras espécies também apresentadas aqui na exposição, né? Mas essas são as principais que as pessoas gostam mais, geralmente, aqui na exposição. Maravilha. Falando de números, a gente sabe que a literatura a respeito da Amazônia, nem todas as informações elas concordam, muita coisa diverge. Um número que eu possa ter contigo, quantas espécies de peixes a gente poderia dizer que temos na Bacia Amazônica? É muito difícil falar um número exato, até porque a tendência é mudar e aumentar cada dia o número de espécies. Alguns falam em volta de 3 mil espécies, mas a gente sabe até com os avanços em biologia molecular, que muitas das espécies que a gente acha que conhecem podem ser muitas espécies, podem ser até 10 espécies, 20 espécies. Então, um número, prevemos que o futuro vai aumentar muito, mas não se sabe em quanto. E ainda se segue encontrando novas espécies? Todo dia. Aquilo que é encontrar uma nova espécie, uma coisa rara, isso é uma mentira. Na verdade, aqui estamos cheios de espécies novas que cada dia são descritas e cada semana fazemos descrições novas. Especialmente os pesquisadores do instituto como o IMPA, e não fã, também tem bastante gente trabalhando com peixes. E eles estão descrevendo as espécies cada semana. É um trabalho bem difícil, bem árduo, daquele pessoal que trabalha com taxonomia, especialmente. Existe algum material, algum estudo mais específico sendo feito, por exemplo, com espécies que têm importância comercial, como o próprio jaraqui? Algum contraponto que ele tenha com a população em si, com a importância que ele tem na alimentação do povo, por exemplo? Existe uma preocupação em levar esse ponto em conta? Sim, existem muitas pesquisas que têm sido feitas e estão sendo feitas no momento. Na verdade, o musa como tal não faz pesquisa no momento. A gente é facilitador de pesquisa e a gente faz divulgação do conhecimento científico para a população. Muitas vezes, se tiver interesse, a gente pode ir atrás dos pesquisadores especialistas, por exemplo, no jaraqui ou na pescaria dele ou na importância alimentar dele, e traz para apresentar para o público em geral e para as pessoas se informarem sobre o trabalho que ele faz e sobre os resultados das pesquisas. O musa é mais um facilitador da divulgação do conhecimento científico para o público. E eu te pergunto, e com relação à proteção ambiental, a proteção que se dá a essas espécies de peixe? A gente sabe que alguns podem ficar um pouco mais ameaçados de acordo com a forma como eles são abatidos, a quantidade, de acordo com a época de reprodução. Isso está sendo respeitado hoje em dia? Então, é importante utilizar os meios de comunicação para convidar a população a respeitar a normatividade. Existe uma legislação, existe uma normatividade, existem épocas de defesa e de proteção das diferentes espécies. O jaraqui tem sua época de proteção, o tambaqui, todas as espécies têm. É importante respeitar aquela normatividade. A Amazônia é gigante, não tem como fiscalizar a Amazônia inteira. Isso tem mais a ver com a educação das pessoas, de respeitar a lei e entender que elas são feitas para proteger o bicho e para proteger a gente também, porque se protege os recursos, está protegendo a nossa segurança alimentar e o nosso futuro, garantindo o nosso futuro. É mais essa a recomendação. Com certeza. Na Reserva Duque, nós temos áreas onde existem peixes, temos igarapés, existem incidências de... Então, aqui, muito perto do Jardim Botânico, temos vários córregos, vários igarapés. Tem muitos igarapés na floresta. Aquele termo, planície amazônica, é um pouco mentira, porque aqui a terra tem muitas ondulações. Cada parte baixa na floresta tem um igarapé. Então, tem milhares de córregos, milhares de igarapés numa área como a Reserva Duque, com uma ictiofauna característica. Tem muitas espécies, que já têm sido documentadas, tem livros sobre as espécies de peixes da Reserva Duque. Está até acessível na internet, as pessoas procuram, vão achar esse conhecimento. E tem projetos, como o do professor Jansson Soanon, que é o projeto igarapés, que constantemente estão produzindo mais informação sobre aqueles ambientes como os igarapés, que têm sido pouco estudados historicamente. E cada vez nos surpreende mais pela quantidade de espécies que tem e as interações incríveis que tem entre os bichos e o seu ambiente. Muita riqueza. Muita riqueza. Quer dizer que tu acha possível que aí, no fundo de um desses igarapésinhos, aqui na Reserva Duque, quem sabe, não esteja um peixinho esperando para ser descoberto? Com certeza, tem não só um. Pode ter centenas ou muito mais, talvez, ainda. Maravilha, Arnold. Eu queria te agradecer muito pela entrevista que você nos deu, por todas as informações. Te desejaram um bom trabalho e muito sucesso aqui no Musa. Muito obrigado. E aproveito para convidar a todo o público para vir para o Musa, aqui na Reserva Duque, no bairro Cidade de Deus. Estão todos os convidados. Muito obrigado. Sucesso. Outro ponto alto da exposição é a arqueologia na Amazônia Central, mostrada através de fragmentos de cerâmica descobertos em áreas próximas a Manaus. O que mais chama a atenção do visitante é uma imensa urna fúnebre, encontrada durante obras realizadas no Paço Municipal de Manaus, em pleno centro da cidade. Estão todos os convidados. Estão todos os convidados. Estão todos os convidados. Eu gostaria de convidar todos vocês a visitarem o Museu da Amazônia e o Jardim Botânico de Manaus e descobrirem a exposição O que se encontra no Encontro das Águas. Mais de 50 mil pessoas já visitaram essa exposição. Então você também está convidado. O Museu da Amazônia e o Jardim Botânico ficam abertos de terça a domingo, das 8 da manhã às 4 e meia da tarde. A entrada é gratuita e todos são bem-vindos. Essa, meus amigos, foi a primeira parte de uma série de reportagens sobre o Jardim Botânico de Manaus. No próximo bloco, Mochileiro da Semana. Fica por aí. Amazon Trip já volta. Fica por aí.